E aí pessoal, beleza? Aqui é o Sam e hoje estamos aqui para mais um vídeo Vamos... a gente pegou lá tudo que a gente precisava, né? A gente coletou lá tudo Aí eu vim pra cá pra aproveitar e comprar algum fertilizante e vender o que a gente tem A gente não vai ter muito lucro porque eu tive que fazer uma cacetada de mingau Fiz uns 58 se eu não me engano Deixei 50 lá pro pessoal e esses... ou era 8, ficou pra mim agora Agora, a gente fez um mingau e deixou mais 120 lá, não mais 100, né? Então basicamente 58 vezes 2 vai dar aí 116 A gente perdeu 216 de grão de centeio nessa brincadeira Mas aí o que é que acontece? Eu vou vender esse grão Vamos ver se a gente consegue pegar o lucro com o Edwin aqui Edwin aqui, ele mesmo E tem quanta grana? Será que vai dar? Ao menos pra vender tudo? Não, a gente vendeu metade e não rendeu Mas é bom, por um lado isso é bom Vamos precisar comprar aqui 160 Que a gente ainda não tem uma quantidade boa Mais alguém pode me vender alguma coisa aqui? Eu imaginei que o lucro seria menor Seria de mil somente Mas pelo visto a gente vai lucrar os dois caras, velho E tipo, se parar... é quase a custo zero Quase, né? Porque a gente ainda não... Ali é Dorabinga A Dorabinga tá aqui dentro É quase... é quase ela custou zero Porque a gente ainda assim não chegou no ponto de... De ter fertilizante, né? Então, sem creio, vamos vender tudo 1.300 Agora pra gente não perder tempo A gente só vai colocar ali Colocar ali esse... Dentro do nosso negócio lá E eu vou tentar ver se eu acho algum lugar que tenha porco Porque acredito eu... Ai, caralho, minha orelha Porque acredito eu que a gente ainda tenha... A gente já tenha tudo que precisa pra fazer Pelo menos... Ah não, a gente acabou de vender o centeio Deixa lá A gente compra ração mesmo Vamos aproveitar Meu pessoal aqui tá sem... Sem recurso Vamos aproveitar pra fazer Algumas ferramentas pra ele Eu vou fazer um machado de cobre Vou fazer em uma faca de cobre Pra ver se eles usam, né? Pra vocês não usarem A gente depois dá um jeito Vamos ver quanto é que custa o machado Uma tora Um graveto Cara, é um graveto só? Que porra é essa, filho? Diferença gritante, mano É uma tora e um graveto que a gente precisa Vou até pegar um graveto aqui Não precisa mexer mais nada E uma tora Não tem tora aqui? Putz Vou ter que pegar Ali na frente São quatro somente, né? Machado de cobre Agora uma faca O quê? Machado custa quatro Meio... Cara, é muito caro Pronto Vamos aqui Rapidão Colocar um aqui Esse machado Eu vou torcer, velho Pra que ele pegue esse machado E faça E use, né? Já que a gente fez Eu acho que eles não vão usar, não Eu não sei porquê Ah, usa, usa, usa Usa sim Usa sim A última vez que eu coloquei As paradas pra eles usarem Não usaram não, velho Tá, já tem tudo aí Que tá usando Vamos ver o que aqui tá faltando Esse pessoal tá falando aqui Extração Galpão de madeira Acho que é o poço, né, mano? Sem recurso Pra que você quer recurso Você tem que catar recurso Infeliz Vai ficar aí Beleza, bora Dá uma olhada aqui Pra ver se a gente acha couro Que a gente vai precisar agora, velho Nossa, um de couro só Acho que aqui tem dois Dá pra fazer pelo menos mais um saco Aí a gente fica suave Três sacos Acho que dá pra gente Segurar a onda, pelo menos Beleza, galera A gente terminou lá a plantação Agora eu vim aqui Termina de concluir De construir esse Armazém de recursos Eu vou nomear ele aqui Quero saber o nome da cidade Pranica Beleza, deixa eu Renomear ele aqui Beleza Armazém de Branica A gente vai coletar algumas Vamos coletar algumas não Vamos coletar tudo também Trazer pra cá O bom que esse aqui tá mais perto, né E aí a gente depois vai fazer mais Aquele mesmo processo do episódio anterior Portanto, por isso eu não vou mostrar O que a gente vai fazer Mas o porquê a gente vai fazer Eu vou mostrar É, galera Fazer dor Esqueci de pagar o imposto Água Não, vamos lá Vamos lá A gente faz o que tem de fazer aqui E depois a gente Paga esse imposto Deixa eu ver a quantidade de De minério que a gente conseguiu Caralho, 101 de cobre Muita coisa Vamos ver aqui O que a gente tem de mais Então, galera A gente pegou aqui Uma cacetada De De linho Já já eu mostro pra vocês Já já Daqui a pouco, né Mais tarde, na verdade Que a gente vai ver agora Onde é que a gente consegue porco Vamos ver aqui Onde eu posso encontrar Com esse cara aqui Animais de fazenda Quero porcos Em Rownika Beleza Vamos ver onde é que é Essa tal Rownika Ih, é lá na casa do cacete Então, eu vou fazer o seguinte Eu vou fazer meu plantio Hoje E no No dia de amanhã A gente vai resolver Esse negócio do porco Lá em Rownika Cara, o jogo crashou Mas eu tive a sorte de A gravação Não ter sido corrompida Vamos lá comprar Os nossos porquinhos Olha só Dá pra comprar dois, hein Vamos comprar esse Botar no slot daqui Vixe E uma fêmea Pronto Já temos dois porquinhos Lá Aí agora a gente só precisa Voltar lá E botar a ração Dentro do Do coxo deles, né A gente vai chegar lá E já já a gente volta Olha só Aqui tá nossos porquinhos Nosso porquinho Vamos colocar aqui A comidinha deles Vixe, já tá em 100% O coxo, hein Quanto foi que a gente gastou A gente tinha 44 Deixa eu ver Sobrou 14 Então é 30 Pra encher o coxo Pra dois porcos Muito bom Na medida que eles forem Reproduzindo Isso vai aumentar, né Mas aí eu quero ver Como é que depois funciona Essa situação aqui Do esterco Não sei se lá Já pensou se o esterco Aparece aqui Eu não sei como é que funciona ainda Vou dar uma olhada Nisso depois Ah, mas vai Olha só Como é que aparece, mano Já aparece assim no chão A gente tem que coletar na mão, né Ah, velho Tem que esperar juntar um pouco A gente pegar na mão mesmo Legal Legal Então, galera É isso Espero muito que vocês tenham gostado Do vídeo A gente já conseguiu aí Cumprir algumas metas Vou consertar esse negócio aqui Porque tá dentro Do meio do negócio No absorção Já vai estar mais bonitinho Pelo menos Valeu, falou Aquele beijão E fui Aquele beijão Aquele beijão Aquele beijão Aquele beijão